Abre a cordeira, a calma no passaporte, vai tirando, vai tirando! E agora? É clássica, é clássica! Alô, primeiro! A minha mão de mesa, eu não me importo, eu não me importo, eu não me importo, eu não me importo. Passa sorte pra onde, o Thiago tá tremendo demais! É, era o passaporte, foi o inferno, mas o Thiago deu conta dele. Olha o tanto de pancada que...